Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a um novo episódio de O que tu queres, sei eu. A vossa rubrica semanal postarás as principais novidades literárias. E não só. Nesta semana tenho para vocês aqui a saída de alguns livros sobre os quais vos quero falar. O primeiro sai já no dia de hoje, dia 5, e é Stranger Things, os horrores de Hawkins, de Matthew Gilbert, editado pela Nuvem de Tinta, traz-nos assim uma coletânea de contos aterradores passados na cidade de Hawkins, a cidade a que já nos habituámos de ser palco das aventuras dos nossos heróis de Stranger Things. Este é um livro a não perder para os fãs da série. No mesmo dia temos o lançamento de Enciclopédia da História Universal, uma recolha de Morel. de Afonso Cruz. Este é um livro, é um volume inaugural desta Enciclopédia da História Universal, que é uma coleção única no panorama português. Recolha de Morel é assim uma compilação de fatos esquecidos ou ignorados pela história. E nos vem assim trazido por Afonso Cruz. Sai no dia 5, editado pela Alfaguara. No mesmo dia, pela Companhia das Letras, temos o lançamento de A Flor e o Peixe. Também por Afonso Cruz, esta é uma fábula poética inspirada em dois contos de José Saramago. Pela pena deste escritor, que é um dos mais prestigiados e premiados escritores portugueses do nosso tempo. Já no dia 7, temos o lançamento de O Ceifador, de Neil Shusterman, editado pela Desrotina. É o primeiro volume de uma série arrepiante sobre o mundo longe de ser perfeito. É um livro que há muito tempo já tinha bastouro nas suas edições em inglês e que agora a Desrotina nos traz traduzido em português para Portugal. Não sei se vocês já adquiriram o livro ou adquiriram em pré-venda e vêm com as suas funinhas, as suas Sprayed Edges em vermelho e, por exemplo, outros pintos. Sei que já chegou, mas ainda não o fui buscar ao CTT, porque não estava por casa quando o carteiro passou. No entanto, estou ansioso por lhe pôr as mãos em cima e talvez ainda no dia de hoje o faça. Por isso, esperem por aí que daqui a pouco vão poder vê-lo em primeira mão aqui o unboxing de O Ceifador, de Neil Shusterman. Bem, para já, são estas novidades que eu tenho para vocês, para esta semana. Convido-vos a, se quiserem adquirir alguma destas novidades, que eu faça através dos links de afiliado aqui do Capítulo M. São links, portanto, para a Bertrand como para a UQ e que podem, assim, comprar estes livros e também outros que poderão oferecer no Natal aos vossos familiares. Bem, espero que vocês, desejo-vos uma, continuem-se uma ótima semana, igual a segunda-feira, boas leituras e até já.